Neste vídeo queremos calcular um limite, o limite quando θ tende para menos π sobre 4 de 1 mais raiz de 2 senθ, tudo a dividir por cosseno de 2θ. Como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer isto sozinhos. Muito bem, vamos assumir então que vocês já tentaram fazer sozinhos ou que então não têm ideia como isto se resolve e, portanto, vamos fazer juntos. Então, assim à primeira vista, quando nós olhamos para este limite, a nossa primeira tentação é calcular o limite do numerador e do denominador separadamente. Então, nós podemos ser tentados a dizer que isto vai ser o limite desta parte de cima, o limite quando θ tende para menos π sobre 4 de 1 mais raiz de 2 senθ, vou prolongar aqui esta fração, tudo a dividir pelo limite quando θ tende para menos π sobre 4 de cosseno de 2θ. Muito bem, agora cada uma destas funções é uma função contínua. Reparem, 1 mais raiz de 2 senθ é uma função contínua, senθ é uma função contínua, multiplicar por raiz de 2 também é uma função contínua e somar por 1 também é uma função contínua. Portanto, vai ser o valor desta função quando θ for menos π sobre 4. Portanto, isto vai ser 1 mais raiz de 2 vezes senθ de menos π sobre 4. Vamos pôr aqui um parênteses por causa deste menos. E, portanto, isto tudo a dividir. Reparem que vai ser exatamente a mesma coisa com o cosseno de 2θ, esta função é uma função contínua. Portanto, o limite quando θ tende para menos π sobre 4 desta função vai ser o valor desta função quando θ for menos π sobre 4. Vai ser cosseno de 2 vezes menos π sobre 4. E agora, quanto é que isto vai dar? Bom, seno de menos π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Se isto aqui estivesse em graus, seria seno de menos 45 graus, que é um dos ângulos que nós devemos decorar quanto é que valem os senos e cossenos dele. Portanto, o seno de menos 45 graus ou seno de menos π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, vamos ficar aqui no numerador com 1 mais raiz de 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2. E no denominador vamos ficar com o cosseno de, reparem, este 2 vai cortar aqui com este 4, no fundo vai ficar menos π sobre 2, menos π sobre 2. Bem, menos π sobre 2 é a mesma coisa que menos 90 graus. Cosseno de menos 90 graus vai dar 0. Portanto, vamos ficar diretamente aqui com 0. Reparem que no numerador também vamos ficar com 0, porque raiz de 2 vai multiplicar por este raiz de 2, vai ficar 2 sobre 2. Com este sinal de menos vai ficar aqui menos 1, vai ficar 1 menos 1. Portanto, vai dar 0 sobre 0. O que nós chegámos à conclusão foi que chegámos a uma interminação com as nossas contas. Isto quer dizer o quê? Não quer dizer que o limite não exista, quer dizer só que este processo não funcionou. Alguma coisa estava mal neste processo. E o que estava mal neste processo foi nós termos feito aqui esta passagem. Quando tanto o numerador como o denominador dão limite 0, nós dizemos que temos uma interminação. Na prática, esta igualdade aqui não é verdadeira. Portanto, como eu estava a dizer, não vale a pena desistir, não quer dizer que o limite não exista. Só quer dizer que estas contas aqui não estão a funcionar, de certa forma. E, portanto, nós temos de encontrar uma forma alternativa. O que nós vamos fazer é, vamos pegar nesta expressão e vamos tentar manipular-a algebricamente. Vamos fazer aquilo que muitas vezes chama, vamos levantar a interminação, vamos fazer desaparecer a interminação. Vamos calcular este limite de outra forma. Então, para resolvermos este limite, vamos começar por pegar aqui nesta expressão. Vamos pegar na expressão 1 mais raiz de 2 vezes seno de θ, tudo sobre cosseno de 2θ. E vamos tentar manipular esta expressão algebricamente até ter uma função, até ter uma expressão que nós consigamos calcular o limite sem que apareça aqui esta interminação. Então, para fazer isto, vamos talvez pegar em cosseno de 2θ. Vamos tentar utilizar aqui fórmulas trigonométricas que, de alguma forma, simplifiquem aqui esta expressão. Vamos começar por pegar em cosseno de 2θ. Cosseno de 2θ, nós sabemos, por uma das fórmulas da trigonometria, que é cosseno quadrado θ menos seno ao quadrado θ. E agora podemos aplicar a fórmula fundamental da trigonometria, que diz que seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1, o que também quer dizer que cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado θ. Então, quer dizer que isto vai ser 1 menos seno quadrado, menos seno quadrado, ou seja, 1 menos 2 seno quadrado θ. E porquê isto é útil? Porque agora nós podemos ver esta expressão como sendo qualquer coisa ao quadrado, neste caso, 1 ao quadrado, menos qualquer coisa ao quadrado. E podemos fatorizar isto. Ou seja, podemos reescrever esta expressão como sendo 1 mais raiz de 2 seno de θ vezes 1 menos raiz de 2 seno de θ. E se quiserem, podem andar daqui para aqui e confirmar que é verdade. Ou seja, se fizerem todos estes produtos, ou também podem pensar nisto como um caso notável, vão ver que esta expressão aqui é igual a esta. O que quer dizer que nós podemos substituir este cosseno de 2θ. Então, vamos reescrever isto. Isto vai ficar 1 mais raiz de 2 seno de θ, tudo sobre, e agora vamos precisar aqui de um grande traço de fração, tudo sobre 1 mais raiz de 2 seno de θ, 1 mais raiz de 2 seno de θ, tudo multiplicado por 1 menos raiz de 2 seno de θ. E porquê que isto é útil? Porque agora, esta expressão que está ali em cima, também está aqui embaixo. Então, nós podemos cortar. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 1 sobre 1 menos raiz de 2 seno de θ. Bom, e agora, estas duas expressões são iguais, bem, mas só são iguais para os valores de θ, onde faça sentido calculá-las. E aqui, nesta parte, alguns valores de θ não fazem sentido. Alguns valores de θ fazem com que o seno de 2θ seja igual a zero. Um destes valores é θ igual a menos π sobre 4. Há outros, mas nem sempre estas duas expressões são iguais. Portanto, se nós estivermos a pensar em calcular o limite quando θ tende para menos π sobre 4, então, interessa-nos saber e interessa-nos ressalvar, de certa forma, que estas duas expressões só são iguais para θ diferente de menos π sobre 4. para θ diferente de menos π sobre 4. Bom, isto supondo que nós só estamos a considerar θ ali assim, na zona de perto, na vizinhança, como muitas vezes se diz em matemática, de menos π sobre 4. Mas também podemos considerar um intervalo concreto. Ou seja, podemos supor, por exemplo, que θ está no intervalo... está no intervalo... não sei, talvez menos 1 a 0. Parem que menos π sobre 4, π é 3, qualquer coisa. Portanto, menos π sobre 4 há de ser um número ligeiramente superior a menos 1. Bom, e aqui em todo este intervalo, nós não temos pontos θ, não temos ângulos θ, onde este denominador aqui se anula. Portanto, nós podemos, à partida, supor que temos θ aqui assim, num certo intervalo, que contém este ponto menos π sobre 4. E, portanto, estas duas expressões vão ser iguais para θ diferente de menos π sobre 4, aqui neste intervalo. Bom, mas o que nós queríamos fazer era calcular este limite. Então, vamos tentar calcular aquele limite. Queremos calcular o limite quando θ tende para menos π quartos de 1 mais raiz de 2 vezes seno de θ, tudo sobre cosseno de 2θ. E, claro, esta expressão aqui não está definida quando θ for menos π sobre 4. Porquê? Porque cosseno de 2θ vai ser igual a zero. E nós ficamos com um quociente em que temos zero no denominador. Mas o que nós descobrimos é que esta expressão, que é esta que está aqui, é igual a esta para todo θ diferente de menos π sobre 4. Então, podemos dizer que este limite vai ser o limite quando θ tende para menos π sobre 4, desta expressão aqui de 1 sobre 1 menos raiz de 2 vezes seno de θ. Reparem que este limite aqui, ele é feito quando θ tende para menos π sobre 4, mas por valores diferentes de menos π sobre 4. Aqui, esta expressão não faz sentido quando θ tiver o valor menos π sobre 4. Acontece uma coisa curiosa. É que esta expressão é igual a esta para todos os θ diferentes de menos π sobre 4 e ali na vizinhança do menos π sobre 4. E, além disso, também está definida em menos π sobre 4. Esta função aqui não só está definida em menos π sobre 4, como é contínua em menos π sobre 4. Reparem, nós podemos dizer que isto vai ser o valor desta expressão quando θ for igual a menos π sobre 4, que vai ser 1 sobre 1 menos raiz de 2 vezes seno de menos π sobre 4. Seno de menos π sobre 4. E quanto é que vale seno de menos π sobre 4? Vale menos raiz de 2 sobre 2. Então, isto vai valer 1 sobre 1 menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2. E quanto é que isto dá? Bom, este raiz de 2 multiplica ali, portanto, fica só menos 2 sobre 2, que é o mesmo que menos 1, portanto, fica 1 menos menos 1. Reparem que menos com menos dá mais. E, portanto, fica 1 sobre 1 mais 1. Podemos ainda escrever 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 1 meio. Este é o valor do limite. Então, o que é que aqui aconteceu? Nós tínhamos uma função que era esta. Nós chegámos à conclusão que esta função era igual a esta para todo o θ diferente de menos π sobre 4. E, no fundo, substituímos esta expressão por esta expressão aqui no cálculo do limite. Agora, o que eu gostava de deixar bem claro é que esta função e esta função não são exatamente iguais. Elas são iguais quando o θ for diferente de menos π sobre 4. Aqui no valor θ igual a menos π sobre 4, esta aqui não está definida, mas esta está definida. O que é uma coisa boa. Por quê? Porque eu sei que o limite, quando θ tende para menos π sobre 4, que aqui está pensado para θ diferentes de menos π sobre 4, vai ser igual a este limite. E aqui agora, neste limite, nós podemos considerar que o θ se está a aproximar de menos π sobre 4, mas também pode assumir o valor menos π sobre 4, porque esta função aqui está definida para θ igual a menos π sobre 4. E, sorte a nossa, esta função aqui é contínua em θ igual a menos π sobre 4. Portanto, o valor deste limite vai ser o valor desta função quando θ for menos π sobre 4 e nós chegamos à conclusão que, no final, vai dar um meio. Então, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos aqui uma certa expressão que definia uma certa função que não estava definida num certo ponto. Nós chegamos à conclusão que esta expressão era igual a esta expressão para θ diferentes de menos π sobre 4 e isso é bom porque, agora, este limite aqui pode ser calculado porque é o limite de uma função contínua no ponto onde nós estamos a calcular o limite e o valor vai dar um meio.